cheguei lá tava uma bagunça tá meia hora para fornecer um combo tá só vásia já chega botando moral aí no bagulho você não é nada então vou botar ordem aqui nessa parada aí agora tu vai virar gerente valeu é metei marcha já tu entrou ontem na verdade e aí como é que foi seu dia tá boa de crocs não vou querer não apaixona aí não de crocs menina cruza crocs eu curto tá ligado o que chinelo o que que é isso meia chinelo carai a minha chinelo carai tu não era da igreja tu não peraí tu falou carai tu não era da igreja tu não ok perdoa eu deus por favor não é que às vezes escapa não tem como aham entendi aham entendi não tem estresse nervosismo né entendi não demorou pode cridar a hora teu dia ontem acabou naquele dia lá naquela hora que eu fui dormir como é que foi que você ficou por aí alguém pediu teu contato depois daquilo vai dormir né é isso né exatamente é a boa é a boa te falei né cidade é meio perigosa tipo assim para tu encontrar alguém assim te sequestrar dois tempos número de telefone não passa para ninguém perigoso tá ligado é essa parada tem que deixar mano inclusive telefone aí papo reto tem que ter meu contato exclusivo o resto não que bagunça sacou obviamente né exatamente princesa só dá você aqui na minha vida entendeu desde ontem eu apaixonei parada comigo é sincero é para casar exatamente pegou a visão aí como tu falou que ontem eu te dei um beijinho eu acho que hoje é o dia né opa o cara vindo aí tu acha ferreca ó lá 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 ele viu tu dentro do restaurante ó tá metendo louco o carinho ali ó teu é teu patrão aquele ali aquele uniformezinho ou não funcionário também quebrado ele tá só ele tá só monitorando ó ó deu uma voltinha voltou ele vai voltar ó tá vendo que daqui não de nós tá um carinha ali ó olhando de canto de olho ele tem visual né ó lá ó fazendo lanche não era melhor ir ali atrás melhor né você tem mesmo caraca ou tu enxerga muito né é que eu sou míope entendeu toda mina é míope né velho toda mina é míope tem aquele bagulho do nariz como é que é rinite asma esses negócios tudo aí não tu não só tu sai míope tem rinite só não enxergo só não enxergo coisa boa coisa boa entendi aí vai rolar meu ligãozinho tu quer vai rolar meu linguãozinho não se tu quer eu quero também ah então chega aqui no cantinho novinha porra tá louco tá louco tá louco tá louco pegar a negativa do vidro aqui pra não ter problema entendeu tá mas a rua toda a ver né não tem ninguém aqui só os morador passando ele tá suave opa pera calma 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 tô emocionada faz tempo que eu não beijo desculpa não relaxa mas que eu não quero beber ontem ah é verdade é por isso é por isso não é por isso é por isso que faz tempo que eu não beijo porque entendeu entendeu que eu entendi ah tá nossa que estreladinho eu não sou que gostoso tá louco não se eu pejei até o fôlego aqui agora que isso tá louco tá louco tá louco me perco tantinho eu sei que esse bicho que olha tá louco tá louco não tá doida hoje eu vou até pintar meu cabelo para ficar mais bonitinho eu é porque esse aqui é meu segundo estilo sacote falei né sou ruivo e pá bigodinho fininho então eu vou ficar mais bonitinho assim eu tô pro vibe mais troca de tiro aí eu vou voltar o meu tecimezinho que é o que eu gosto entendeu a gente teve o que muitas o que muitas vai muitas vai atos trocou muito de cabelo cortou uma draquinha de cp ai 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 eu tô com palhaço na perna nossa senhora tu tá todo palhaço na perna não mãe foi só uma meia calça ah meia calça como eu te falei ah você é da igreja se quiser meu meia aqui ó meu insta seu insta deixa eu ver toda mandraquinha como é que é seu insta emily emily com um l um l e y um l e y oi deixa eu ver essa é uma das suas irmã que você falou ou não essa de cabelo roxo essa não essa é minha amiga caraca 18 curtidas menor tá louco famosinha tu né eu não ai ai esse micinho aí ó comentando na tua foto já vai tomar esculaxe é o que tava aqui que saiu da menina ixi que dia foi isso eita que que essa menina comentou na sua foto eita como parece comigo eu não sei eu não entendi muito eu acho que ela ó a mina uma carona quadrada quer falar de mim mas tá tudo bem cara nossa assim ó meu não o que é isso não é para arrumar briga mas cara eu vou falar para ela não para não fala não mas fica bem complicado ela fala que eu pareço com ela cara que tu chama a menina de mina de cabeça quadrada de bob spawn de minecraft não mas ela falou que eu pareço com ela nada a ver olha aqui eu tenho uma carinha que parece que Deus do céu caramba caramba nossa eu vou falar para ela não não opa 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 meus amigos opa meus amigos opa opa e aí mozero qual é meu paisal como é que tá tá sumidão né pai só pelos acessos bai mó saudade eu também bai é mó saudade ah nunca mais te vi só tá conversando aí com a com a cheirosinha aqui meus amigos é isso vamos peguinha nessa bundinha dela ó humm o la la ó tá louco dá um brinco e aí o colega como é seu nome aí colega opa meu nome é emily emily correto o que você achou do muzero aqui bonito atraente o mais gostoso bonitinho não bonitinho bonitinho foi arrumado né colega não tem que me chamar de lindão pô qual é tu me falou que meu bigode era bonito humm aí me esculachou aqui na frente de vocês né meus amigos caraca emily é isso mesmo bonitinho pra mim é uma pessoa bonita sabe é tipo isso pra mim bonitinho entendeu ah peguei a visão não é que nem é pra vocês humm tranquilo aí sabe que que ela falou da milena ô baia que era com a cara quadrada mano ó pique Minecraft e eu vou falar pra ela eu vou falar pra ela hein e eu vou falar pra ela hein papel reto cara de Minecraft eu quero ver como tu vai se defender hein vou promover uma rincha eu vou promover uma rincha bota no ringue vou botar no ringue vocês vão ter que se resolver e ainda vou passar teu número pra ela te ligar hein não tá arrumando briga com mina não que isso vai ter que rolar a porta é feio ficar arrumando briga com mina tá louco vai rolar vai rolar eu já vou descer ali nela ali agora já vou falar pra ela vir quebrando aqui ih papo reto cabelo vermelho com cabelo vermelho vamos ver aí cabelo vermelho com cara por conta disso aí eu falei pô ela tem o rosto mais quadrado e meu queixo já é chupado ixi não dá pra ver né olha aí meu rosto tá todo fininho e o dela é mais quadrado não vou ser chamada de cara de Minecraft cara de Minecraft papo reto cara de Minecraft chamou amiga de queixo rubro caraca eu vou falar pra ela 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 já até vi se ela tá aqui na cidade calma aí não não tadinha tadinha aí pai pra vocês fazem esse ringue aí maneiro ai sua primeira impressão pelo meu zero foi essa bonitinho só foi meu filho que nem eu te falei bonitinho não é um feio arrumado é uma pessoa bonita que se mexe bem e pô tem tem pô né da hora assim que ajuda a pessoa da hora você gostou de conversar com ele com a dedé tô conversando desde ontem só é só de ontem só fica bem complicado é é desculpa aí colega tava me dando trava é colega fala direito com meu amigo hein colega agora tá mulher de bandido hein falei pra ela baia é pra ela ficar careca daqui pra ali baia já levei ela ali ela vai ela vai trabalhar ela vai trabalhar parecendo manequim sem cabelo meus amigos papo reto oi 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 essa é a cara eu cheguei aqui brincando com os cara daqui ó rapa teve um cara aí que puxou a evo pra mim daqui ó tá louco aí ó pode isso aí oi emily nós entrou nós entrou na porsche nós entrou na porsche e os cara do restaurante nós entrou isso aí tá louco peraí só atender aqui rapidão dois mim que cena mano fala 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 comigo mimia deixa eu ligar aqui pra Milena peraí Mariette deixa eu chamar aqui de novo aqui ó oi quem é tem um segreio uma fofoquinha pra te contar ixi mas como pra contar essa fofoquinha vai falando pra contar essa fofoquinha Petrícia vai lá comprar peraí mais analgésico vai lá vai lá é todo burro todo lento todo tanso vai ai dá vontade de dar um tiro nesse moleque lerdo do cacete vai vai mete mais mete mais pega visão não tô com a fofoquinha da quente pra te contar bagulho bom ele pediu pra eu comprar 9 reais que já tá voltando quanto você me paga por essa informação mano bagulho bom bagulho bom tu vai gostar de saber é treta cabulosa treta pesada a pessoa te esculachou te chamou de cara de Minecraft os caramba papo é reto é fã é fã é fã ou feia é fã o que? fã ou feia? fã ou feia fã ou feia né fã ou feia que isso? para de falar Petrícia oxi Deus vem você é muito malvado você quer que eu falo? você quer que eu falo? se quiser que eu falo você tem que me pagar pelo menos uns 50 mil ih vou te pagar pra tu falar quem me chamou de feia tu acha que eu me imposto quem me acha feia ela te chamou de cara quadrada não foi nem de feia então cara quadrada é só feia né ah já que você não vai saber eu achei que você ia saber né fofoca esquentadinha a Maria toda lerda também